Olá pessoal, Adriana, canal do TV. Eu estou aqui no último dia da arte MOOC, da arte de Munique, da feira, que é uma feira que acontece todo ano, já estamos na 15ª versão e eu vou mostrar esse outro salão aqui para vocês porque na quarta-feira eu vim, mas eu mostrei só o salão maior, mas está acontecendo em dois lugares, está acontecendo na Praterinzl, para quem mora aqui em Munique, na Praterinzl e aqui no Isarforum. E eu estou agora aqui no Isarforum. Já na entrada da feira tem um bar, já tomei aqui uma gin tônica e eu vou mostrar para vocês um pouco lá dentro, eu estou com o meu amigo, que é brasileiro também, o Yuri. Ele deu uma pausa aqui enquanto eu filme para tomar uma gin tônica, deixa eu mostrar ele aqui para vocês. Dá um alô! Olá, tudo bom? Rapidinho, já volto. Então, aí aqui está a África, a parte da África, deixa eu mostrar aqui para vocês, olha, está bem cheio, hoje é o último dia, vai até 6 horas da tarde, da noite. Quem é essa aqui, que é a parte da África, que eu particularmente gostei muito, África do Sul. Quem puder vir, quem mora em Munique, quem quiser vir, pode vir também. Aqui, olha só esse quadro, gente, cheio ao máximo. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Esse aqui, particularmente, é o meu preferido, esses dois aqui. Olha o trabalho desse artista, o artista é Kornet Exter, e aqui embaixo também. São artistas alemães e ingleses também, mas a maioria alemão que mora na África do Sul. Olha aqui, esses dois também. Adorei. E é isso, esse. Ela, a moça está falando ali, ela é curadora, né, aqui dessa parte da África do Sul, está dizendo ali que nasceu na Alemanha, mas que mora na África. Olha. Então, aqui, mais pinturas da África, de artistas africanos, ou que moram na África. Olha, olha esse aqui, que lindo esse trabalho. Olha, olha. Tem esculturas também. Bom, para quem mora em Munique, com o semestre, essa feira vai acontecer até outubro, como eu já falei no outro vídeo. Tem a outra versão, que são os mesmos pintores, os mesmos artistas que vão expor aqui de novo em outubro. Talvez outros trabalhos, né, porque é claro, porque eles vendem, vendem os trabalhos que estão aqui. Então, quem tiver a oportunidade de vir, eu super indico, tá? A entrada é 14 euros, vale super a pena. É realmente... É realmente uma lição de cultura, tá? Tem artistas... Essa parte aqui é mais... São mais alemães mesmo, mas na outra parte que eu mostrei no outro vídeo, tem artistas realmente do mundo inteiro, tá? Então é isso, gente. Até portugueses, né? Vocês viram que eu entrevistei, fiz dois vídeos entrevistando artistas portugueses. Agora Lisboa. Essa aqui é a Gloria Galovic. Jean-Jacques Miezanowski. Esse aqui é francês, Eric Bournie. Então, eu super indico, venham ver, mas se vocês não puderam vir, assistam o outro vídeo, que tá mais completo, que é maior, da outra sala, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e sempre que eu puder, eu vou mostrar pelo menos um pouquinho, não dá pra mostrar tudo. Aqui o bar, de novo, não dá pra mostrar tudo, mas eu vou tentar mostrar pelo menos um pouquinho de onde eu for. Então, Yuri, o que você tá achando aqui da Consimessa? Tá gostando? É bacana. Vale a pena, viu? Bem, gente. Tchau, gente. Então, beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.